Música E aí galera, estou muito feliz de poder estar aqui novamente com vocês E estou aqui no carro com uma galera também muito especial que são meus amigos E eu vou deixar eles se apresentarem E aí pessoal, meu nome é Tayane Eu sou Denise e nós somos todos da DEC Central do Ministério Elo E aí meu nome é Arthur, não me apresentei E gente, estou aqui com os meus amigos para falar de uma coisa muito bacana que é comunhão E nós vamos começar contando experiências aqui de como nós chegamos à D7 Eu vim do bairro Esplanada, um bairro que eu amo demais Foi ali onde eu cresci E posso testemunhar que fui muito bem acolhido pelos líderes Eu já conheci uma galera Então não houve, de certa forma, um grande problema em estar ali em outra igreja Lógico que eu senti muita falta dos meus amigos e dos meus pais Foi nosso Sim Unanimidade E aí Denise, como foi sua experiência? Então, eu não vim de nenhuma outra igreja Eu estava fora dos meus amigos e eu ia, apesar da minha mãe sempre ter sido daquela igreja Da DEC Central Eu aceitei Jesus lá no Esplanada, de onde veio o Arthur Mas continuei aí com ela E eu sempre sentava ali com ela no cantinho e tal E o pessoal do Ministério Ela começou a me chamar Vamos participar, vamos sentar com a gente E eu não entendi a diferença que isso fazia Eu achava assim, em qualquer lugar que eu sentar está bom Não precisa ser de nenhum departamento da igreja Mas, depois que eu comecei a enturmar, participar da programação dos jovens Minha vida espiritual, minha comunhão com a igreja andou Foi muito diferente A gente faz muita falta na nossa caminhada com Cristo Ter o apoio, ter a comunhão com a igreja Realmente, isso eu posso testemunhar E aí William? Eu, meu pai pastoreava Santa Bárbara Na época ele foi transferido Então eu fiquei perdido, porque eu estudava aqui em Caratinga E daí eu vim morar aqui em Caratinga E vi com a oportunidade de congregar na sede, no Tempo Central Né? Deveu um tempo pra adaptar a cultura, né? Fazer amigos Mas isso é o que a gente vai falando depois, né? Sim E aí, Tayane? Eu tenho uma experiência Eu sempre fui aqui, né? De Caratinga, do Tempo Central E eu tenho uma experiência, assim, de conhecer outras igrejas, né? De ir pra outras igrejas Porque eu já morei fora Então, assim, morando fora Você chegando em outra igreja Eu senti muito a necessidade, assim Eu vi muito a diferença, né? De você ser bem recebido De você ter pessoas que te acolhem E depois que eu voltei pra Caratinga Eu falei, gente Eu quero ser melhor nisso Então, eu acho que Nós, né? Como igreja Quando a gente vê alguém chegando Alguém que tá ali nos cultos Eu acho muito legal A gente sempre, né? Tentar estar por perto Porque realmente, gente Faz muita diferença Eu senti isso na pele, sabe? E realmente É muito bom Inclusive, foi essa consciência sua Que me chamou para perto E assim, eu sempre tive vontade Nessa reunião especificamente Eu já pensei, eu vou Mas quando outra pessoa te convida Você tem aquela motivação a mais Aquele impulso Eu pensei Foi quando eu realmente decidi Falei, não, eu vou Porque estão me convidando, né? Estão pedindo pra gente A gente tá fazendo questão, né? Você é importante Você é especial Então, assim Isso é muito bom Porque Igual o William falou Tava chegando de outra cidade Às vezes não conhece ninguém, né? São várias adaptações, né? E é muito importante Estar em comunhão É lógico que De certa forma Podemos tentar Se virar a Deus Sozinhos Ali na igreja Eu chego Presto meu culto ao Senhor E vou embora rapidinho Mas A caminhada Se torna muito mais leve Tendo boas pessoas Ao nosso lado Fala a verdade Aí eu lembro que no início Terminava o culto, né? Aí eu vi que tinha Cada um se encaixava Num grupo, né? Ia conversar E naturalmente Ia lanchar E eu lembro que eu passava Se inventava Sobrando Eu tinha uma certa amizade Mais próxima com o Léo, né? Mas assim O Léo é líder, né? E tem a família dele Ele ia embora Então eu levei Então eu levei Vamos utilizar isso Levei uns três meses Assim pra eu me encaixar, né? No grupo ali Me assentar lá na frente também Eu tinha esse receio, né? É... A intimidez também Por não conhecer ninguém Eu ficava... Eu também me rehusava a sentar lá Né, gente? Mas como as meninas falaram Quando parte de um convite Isso faz toda a diferença Facilita demais E na época Faltou esse convite Oh, meu Deus! Sentar com a gente, Lilian Mas assim Já fui sarado disso já Amém Hoje em dia Eu procuro fazer Dar atenção Igual vocês bem-se falaram, né? Dar atenção a isso Que eu senti falta, né? E isso é uma coisa Muito importante Que a Tayane falou De fazer o que você sentiu falta Muita gente fala assim Ah, não fui recebido também Não vou sentar Não vou fazer nada Mas você fazer, né? Pelos outros O que você gostaria Que fizessem por você Sabe o que eu me lembro? Lá no Esplanada Houve uma época Em que eu nunca havia sido De outra igreja E justamente lá De onde eu sempre fui Eu comecei a me sentir assim Comecei a me sentir um pouco sozinho Um pouco mais de lado E o que é interessante, né? O que é extraordinariamente diferente É que eu sempre fui dali E em determinado momento Acabei me sentindo assim Então eu acredito Que isso é até natural Em alguns momentos Eu já me senti assim também A vida toda ali também Sendo da sede, né? Tendo muitos amigos e tal E eu tive uma época assim também Em que eu tive esse sentimento, sabe? Mas aí que eu Foi um tempo até assim De uma experiência com Deus Que eu comecei a orar E falar com Deus sobre isso E aí Deus foi trazendo pessoas E foi muito bom Como o Arthur falou Realmente a gente precisa Dar ajuda A gente tem que ter Uma comunhão Dividir as nossas cargas, né gente? Porque nós temos Muitas cargas A verdade é essa E a gente ensina isso, né? Que a gente cresce Com o auxílio de todas as partes Do corpo, né? Nós somos um corpo Então a gente não vai funcionar sozinho Só o braço Só a pele A gente precisa um dos outros Isso é bíblico Isso é real Eu experimentei Que o auxílio de crescer realmente, né? Juntamente com o corpo É E o elo tem os grupos, né? Dentro do elo Então eu me senti mais parte ainda Quando eu passei a fazer parte Do grupo de louvor Né? Que eu tinha coisa em comum Pra conversar, né? Após o culto E isso facilitou muito também É, hoje inclusive A gente tem um grupo Que é o SOS No elo, né? Que ele é justamente pra isso A gente Tem uns Os jovens Que ficam ali na portaria Recebendo as pessoas Que vêm visitar Os jovens especificamente, né? Porque nós somos um grupo de jovens Então os jovens que chegam A gente anota o nome A gente passa a programação do elo Mas mais do que isso A gente quer conscientizar o SOS A fazer isso sempre, né? A olhar para o lado A perceber a necessidade dos irmãos E trabalhar para que todos nós Estejamos ajustados, né? Alinhados Não deixar Porque igual eles falaram aqui Às vezes não é só apenas No momento que você chegou na igreja Que você fica deslocado Às vezes tem gente que já está ali há um tempo E se sente de vez em quando Às vezes meio solto Ficou um tempo sem ir E ficou meio perdido E o SOS Ele existe pra isso também Pra gente, né? Estar sempre atento Às necessidades dos nossos irmãos Perceber quando tem alguém Ali, é óbvio que essa função do SOS Eu sempre brinco com eles Falando que é uma função de toda a igreja Todos nós somos chamados pra isso No SOS é mais específico A gente treinar, desenvolver esse dom Mas é uma função de toda a igreja mesmo Sabe o que eu acho interessante? A Tayane disse que quando ela se sentiu assim Ela colocou diante do Senhor E eu me lembrei que eu também fiz isso Em determinada época da minha vida E sei que o William também fez Eu orei ao Senhor e disse Para que o Senhor me apresentasse a amigos E me colocasse à minha volta Boas pessoas E isso realmente aconteceu Então sempre que Eu estou progredindo em uma amizade Eu me lembro dessa oração E penso que Foi uma pessoa que Deus preparou Pra caminhar ao meu lado Por determinado tempo E me alegro nisso Em saber que o Senhor tem cuidado O Senhor tem provido de tudo Ai, gente Vocês mesmos são presentes Eu já dei meu testemunho também Porque essa turma aqui Foi realmente presente de Deus E Ele faz isso Então a gente realmente pode Colocar as nossas necessidades E tem até uma coisa que a gente brinca De comunicar aos santos As nossas necessidades Porque às vezes Mesmo nós aqui Nós quatro somos muito amigos A gente conversa todo dia Mas às vezes tem alguma coisa Que a gente não fala E aí às vezes o Arthur não fala uma coisa E depois a gente fala Não, Arthur Por que você não falou isso? Então assim É, nós somos uma família Então a gente tem que estar, né Assim, falando mesmo Buscando ajuda Quando a gente precisar Porque nós precisamos, né De apoio, de ajuda De uma palavra E o grupo nasceu De forma bem aleatória, né Foi na escola dominical Uma EBD Em plena pandemia Verdade EBD online Aí do nada Eu olhei lá no chat A Thay e a Denise E eu A gente estava comentando Lá no chat Eu falei Ah, então Vamos criar algum grupo Para a gente comentar As lições de EBD Depois colocamos o Arthur também Arthur, vem comentar A lição com a gente Começamos assim Então, gente Isso me lembra Uma coisa muito importante Que às vezes A gente chega na igreja E não é assim Logo de cara Enturmado Não se sente parte Mas eu acho A gente tem que perseverar Por exemplo Eu comecei a frequentar EBD Frequentar os trabalhos Da igreja Que são vários Para a gente estar Em contato com as outras pessoas Para a gente participar Da vida da igreja A gente acha que A parte mais importante É o culto de domingo à noite Ele é só um pedacinho Bem pequeno De tudo que acontece ali Então, assim Participar de todas as coisas É muito importante Se envolver nos trabalhos Da igreja Que também Daí a pouco Você vai ser uma pessoa Que igual o William falou Participa do Louvor Eu que hoje participo Do SOS O Arthur A Tayane Tem serviço Tem espaço Para todo mundo Verdade E assim também A gente vai até descobrindo Talentos Dons Hoje a Denise É uma das líderes Do Ministério Elo Então, assim E eu me alegro muito E um dia, gente E assim Um dia Eu chamei a Denise No meio da rua Porque a Denise Terminava o culto E ela não Esperava a gente A gente saía E ela já tinha sumido Então, assim Um dia eu parei Ela na rua E falei Denise A gente vai ter Uma programação Do Ministério Elo Vamos com a gente E aí ela veio E assim Somou muito Para o nosso Ministério É uma bênção Na nossa vida A gente ama ela demais E assim São pessoas Que talvez Poderia Deus sabe de todas as coisas Mas talvez assim Poderia demorar mais Um pouco Às vezes é só um convite Que falta Só uma palavra sua Temos visto No caso da Denise Justamente A diferença Que faz um convite E estar aberto A um convite Isso Verdade E eu sou a prova De que ser persistente Vale a pena Persistam Porque ó Isso acontece muito O pessoal Ah não Às vezes essa igreja Não é pra mim Não vai dar certo E às vezes Você só precisa persistir Porque eu creio Que até o tempo De solidão O tempo que você Vai buscar ali É importante Olha só Hoje temos testemunhos Aqui De pessoas Que pediram a Deus Por uma amizade Por uma família Do Senhor Por irmãos Que vão edificar E o Senhor Deu E se a gente Não se entregasse Não se disponibilizasse Para viver isso Não pedisse isso Para o Senhor Isso não ia acontecer Então Perseverar Entregar para o Senhor Realmente Vale a pena A gente viu aqui O testemunho De que Deus faz Sabe do que eu sempre Me lembro também Em Lamentações de Jeremias No capítulo 3 Quando ele diz Disso me recordarei E por isso esperarei Eu já me lembrei Em diversas ocasiões Em que eu realmente Não consegui me lembrar Do que me traria esperança Eu sozinho Por mim Não consegui me lembrar Mas pessoas À minha volta Justamente vocês Outros amigos Me fizeram lembrar Dessas coisas São pessoas usadas Pelo Espírito Santo Na nossa caminhada E isso não aconteceu Uma ou duas vezes Diariamente isso acontece Eu tenho visto Deus Trabalhar na vida Diversas pessoas Me abençoando E eu também acredito Que sou usado Na vida De muitos amigos Com certeza De vez ou outra também Sei lá A programação do culto Está normal Mas tem dia Que vem logo aquela ideia Hoje eu não vou na igreja Mas aí você lembra Alguém já vai E te chama Vamos no culto Depois vamos fazer isso E isso acaba sendo o que Não lembrei de não Não posso faltar Hoje eu tenho que ir O pessoal está lá Vamos congregar Juntos Comunhão Então isso é muito importante Verdade Isso acontece Eu me lembro de uma vez Que eu não fui em um culto E realmente não havia Uma causa Real que me fizesse Que me impedisse De ir ao culto Eu simplesmente decidi Não vou ao culto Não fui Mas justamente no meio Do culto O Léo me mandou um áudio Me cobrando Cara cadê você Eu realmente me senti Incomodado por você Não estar aqui no culto E no outro dia Denise também me mandou Um áudio E eu me senti muito querido Foi no começo Da minha caminhada Aqui na sede E eu acredito Que até isso Foi preparado por Deus Eu pude ver o cuidado Eu falo isso com esse OS Essa é uma função nossa também Perceber o irmão que não foi Mandar uma mensagem Gente Acho que Eu já quero deixar Uma mensagem aqui Que a gente está aprendendo Que é muito importante Que é uma coisa Que eu fiz questão De fazer o que fizeram por mim Sabe Seja você esse instrumento de Deus Que vai mandar uma mensagem Para alguém Que você sentiu falta no culto Que vai convidar alguém Que você vê que está distante Que vai oferecer a sua amizade Eu lembro que eu ouvi uma vez Aquela pessoa que chega na igreja Ai ninguém me visita Ai ninguém fala comigo Ai ninguém me dá confiança Seja você aquela pessoa Que chega e fala Quem que eu vou visitar Quem que eu vou chamar Com quem que eu vou conversar Seja você o usado O instrumento A pessoa com a iniciativa Porque isso é muito mais gratificante Hoje assim Eu tento fazer Tudo que a TAI Tem por mim Pelas outras pessoas Tudo que eu receio De transmitir E isso É realmente assim Muito gratificante Com certeza E nós recebemos Todo esse cuidado De outras pessoas Mas não é para ficar parado não Né Denise Assim como você disse É para colocarmos isso adiante Fazendo com outras pessoas também Sim E é muito bom Como o Arthur falou Se eu não me engano A questão da gente estar aberto Porque as vezes gente Nós somos jovens Deixa eu me pôr aqui como jovem E as vezes a gente fala Ah mas eu não conheço ninguém Mas eu não sou dessa turma Eu não sou dessa panela Né tem muito isso De usar de preparar uma turma E uma panela Gente Essa palavra panela pode ser usada Não existe isso Não gente E vai ser a partir do momento Que você começar a conviver Compartilhar Alguma coisa Sair as primeiras vezes Talvez os primeiros dias Realmente Você vai ficar meio assim Né Talvez não conhece todo mundo Mas com o tempo Deus tem alegria Olha como bom e como suave é Que os irmãos vivem em união Então ele se alegra nisso E ele com certeza Vai preparar pessoas Vai fortalecer os vínculos E isso nós temos certeza Que ele faz Principalmente você Que talvez não é nem crente Não é de igreja nenhuma E vive uma vida assim Que você julga ser incompatível Com a igreja Com as pessoas que vão na igreja A gente que está fora da igreja Nossa Aquele povo ali Vai me achar completamente aleatório Fora do padrão E não vão me aceitar Eu fui muito bem aceita E Deus me deu uma nova família Novas amizades E ele pode fazer isso por você Então assim Quero te convidar a visitar Nossa igreja A DEC Central Ali na rua Princesa Isabel Número 52 Você vai ser muito bem recebido E eu creio que Deus tem Novas amizades Novas pessoas Uma nova família pra você Assim como ele tem Teve, deu pra cada um de nós aqui Pode vir tranquilo Porque você nasceu Pra ser da família de Deus Na terra E pode procurar a gente lá Pode procurar a Tayana Denise Pode me procurar Pode falar Vocês gravaram Vocês são obrigados A receber Pode perguntar Quem que canta Osada Amor É o William Você vai encontrar Você vai encontrar Com certeza Tem gente Quem canta Tem quem prega Tem quem ora Tem quem faz visita Então realmente Não fique parado Se receber um convite Venha Se não receber o convite Venha também Veja você também A pessoa que convida Isso Pode ficar calmo Porque o pastor O pastor tem cara De bravo Sim O Leo Também tem Mas não são bravos Não gente São os amores São super abertos Falando do Leo Gente no início Eu chegava lá Falava Esse aí que é o líder Do Leo Eu falava Pelo amor Pela cara De sono Pelo amor Você fala O que que aconteceu O que que eu fiz Pra ele Algum cara Desse jeito Na frente É só Chava com o Leo Era só isso Chama ele Pra tomar uma coca Isso acontece muito Né gente A gente vê a pessoa A gente fala Nossa A cara é ruim A cara é fechada E depois você vai conhecer A pessoa é um amor É super gente boa É super tranquila Então a gente também Tem que estar aberto A estar conhecendo as pessoas E isso acontece muito E o Thay Também Eu tive que romper Com esse preconceito Que eu tinha Porque Pessoas de congregação Geralmente olha pra sede Com esse preconceito Ah o pessoal de lá Tudo é rico O pessoal de lá Não quer saber Da gente mais simples Gente de congregação Arthur Por exemplo Você tinha essa visão Da sede? Você já é rico Rico da graça de Deus Ele é um milagre Gente Ele é um milagre Aleluia Olha só Pra falar a verdade Eu não tinha esse preconceito Eu só nunca imaginei Na minha vida Que eu sairia Da minha igreja Livre esplanada Sabe? Até hoje eu falo Da minha igreja Livre esplanada Mas Como Eu percebi E eu criei nisso Que era um tempo Que o Senhor preparou Eu vim De braços abertos Pro tempo que Deus preparou Mas Eu Eu Só Não imaginei Na minha vida Que Deus me tiraria Dali Mas eu não tinha Esse preconceito Eu vejo assim Que a cultura Da sede É diferente Isso eu comprovei Mas Eu também Rompi com esse preconceito Que eu tinha na minha mente Que as pessoas ali Ignoravam as outras Eu procurei me aproximar Isso levou um tempo Como eu disse no início Mas hoje Assim Eu sou muito satisfeito Eu me sinto muito Parte da família Amo congregar No tempo central E faço essa mensagem Às vezes É um preconceito Que as pessoas Às vezes Passam adiante O pessoal da sede Não enturma Não sabe receber As pessoas Mas então Fica aí a mensagem Gente Somos todos Uma igreja só Igreja do Senhor Não existe isso Igreja A Igreja B Somos todos Uma família Uma igreja só Igreja do Senhor Que vai morar no céu Juntos Né Então assim Nós temos que ter isso Um corpo Né Formado aí Pelo Pelo seus componentes Mas um só corpo Uma só igreja Aleluia Voltando aqui Para o tema Da comunhão Sim Que esse é o desejo De Deus para nós Hoje em dia Está muito isso De congregar sozinho Ainda mais agora Na pandemia Às vezes as pessoas Pensam que podem Continuar Sozinhas Porque não fez falta Mas a vontade O plano de Deus Para nós É sermos um corpo É sermos uma família Né É crescermos juntos Um ajudando o outro Né Então Isso é um mandamento Isso é uma promessa E a gente vive E que vive E isso pode falar Né Como faz diferença Como é essencial Para nós Amém Gente Estou muito feliz Por essa oportunidade Acredito que vocês também Nós vamos ficando por aqui E eu espero que realmente Deus te abençoe Espero que Deus Creio que Deus Nos usou aqui Para levar essa mensagem Até você E fique com Deus E nós te esperamos Ali na nossa igreja Amém Venha fazer parte Da nossa família Sim Você não está sozinho Você tem irmãos O vídeo acabou Acabou Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Com muita alegria Venho estar aqui Para te trazer Uma palavra da parte de Deus Para o seu coração Deus tem preparado a sua igreja Deus tem capacitado a sua igreja Tem despertado a sua igreja Através da sua palavra Aprove a Deus Que a nossa salvação Viesse justamente Através da pregação Oral Da palavra de Deus Então eu quero trazer Ao seu coração Neste momento Uma palavra Reflectiva Uma palavra Bem breve Mas uma palavra Que eu tenho certeza Que foi Dada por Deus E que Vai estar falando Ao seu coração E como base Do que eu vou estar falando Eu quero ler aqui Na carta de Paulo Aos filipenses Capítulo 3 Versículo 7 Versículo 8 Que diz assim Eu gostaria de neste momento Refletir com você um pouco Acerca da sublimidade de Cristo O lugar que Cristo deve Ocupar em nosso coração Nesta carta de filipenses Paulo Ele vai mostrar A grandiosidade da pessoa de Jesus Vai mostrar a cerca De quem é o Senhor Jesus E vai mostrar-nos também E nos orientar A maneira que nós devemos Nos relacionar com o Senhor Jesus E Deus tem falado muito forte No meu coração Nesses últimos dias É que nós precisamos De entrar Em um nível De relacionamento com Deus Tão intenso E que Ele nos atraia tanto Que todo o nosso desejo Nossa fome Nosso anseio Esteja voltado Exclusivamente para Cristo E é o que eu quero Que você reflita Neste momento Paulo vai dizer-nos Que conhecer a Cristo É muito melhor E Ele rejeita Qualquer outra coisa Que possa servir Como impedimento Uma barreira Em que Ele vai conhecer Mais e mais A pessoa do Senhor Jesus E é interessante Que Deus não quer Simplesmente Que nós O busquemos Como a gente possa imaginar Deus quer que eu o busque Deus não quer simplesmente Que você Que eu Que nós O busquemos Deus muito mais Ele quer Que nós desejemos Buscá-lo Que tenhamos um desejo Profundo Em buscar E em conhecer o Senhor Em estar Melhorando Aperfeiçoando Estreitando Um pouco mais O nosso relacionamento Com o Senhor Esta é a vontade De Deus Ele quer que de forma Livre e espontânea Nós nos coloquemos Mais e mais Na presença Do Senhor Que nós Mais e mais O busquemos Porque esta é a razão Da nossa existência Buscá-lo Senhor Jeremias vai dizer assim E buscar-me eis E me achareis Quando me buscares Com todo o vosso coração Eu fico observando Que há muita gente Há muitas pessoas Que tem vindo A igreja Tem estado Nos nossos cultos Nas nossas reuniões De adoração Tem louvado ao Senhor Tem ouvido mensagens Mas ainda assim São pessoas Que não têm conseguido Encontrar Deus Vêm Passam um período Passam um tempo Nas nossas igrejas Nossos templos Reunindo-se conosco E vão embora Ainda frustrados Ainda vazios Ainda sem terem Conseguido encontrar Deus E muitas vezes A pergunta é Por quê? Por que que tais pessoas Estão buscando E procurando O Senhor E não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder Essa pergunta Ele diz assim Que buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes Com todo o vosso coração Observe que Não é apenas uma busca Ao Senhor Esta busca precisa proceder De todo o nosso coração Precisa ser uma busca Tão intensa Que o seu coração Meu coração Esteja totalmente Envolvido Nesse desejo Nesse propósito De buscar o Senhor Menos do que isto Nós nunca vamos conseguir Encontrar o Senhor Apesar De que a Bíblia nos diz Que o Senhor Não está longe de nós Ele não está distante Ele está perto E a verdade E a verdade é que o Senhor Quer ser encontrado Por nós Ele quer que nós O encontremos Que Ele quer E deseja até Que você Que eu Nós Possamos Procurá-lo E encontrá-lo Mas só que aí Vem uma exigência Vem uma condição Você e eu Nós precisamos Buscar o Senhor De todo o nosso coração Deus não aceita Menos do que isto Um empenho completo Um empenho total Um empenho que envolva Todo o nosso coração Nós sabemos Que na cultura judaica O coração É a sede Do ser É a sede Do homem Do pensamento Da vontade Dos desejos Das emoções O coração Ele é O complemento Do homem em si Quando diz aqui O texto de Jeremias Buscar de todo o coração Está nos trazendo aqui Uma palavra De reflexão Que nós devemos Com todo o nosso ser Estar buscando ao Senhor Quando alguém Perguntou a Jesus Qual que é o maior Dos mandamentos Qual que é o mandamento Mais importante Ele respondeu assim Amará pois Ao Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E de todas as suas forças Você percebe Que Deus não espera Menos do que isso de nós Ele não aceita Menos do que isso O empenho completo De todo o nosso ser Toda a nossa alma Todo o nosso coração Toda a nossa força Todo o nosso entendimento É esta busca É esta maneira Correta De nós Buscarmos ao Senhor E conseguirmos E conseguirmos encontrá-lo Aí está o segredo A resposta Do porquê Muitas pessoas Têm procurado o Senhor Mas não têm conseguido Encontrá-lo Passa-se um tempo Meses Alguns anos Numa busca desenfreada Indo de um lado Para o outro Querendo encontrar o Senhor Mas não estão fazendo De maneira Que a palavra de Deus Que o Senhor Deus Exige de nós Uma busca De todo o coração E aqui está o segredo Aqui está A maneira correta De buscar E não somente buscar Mas também De encontrar o Senhor Buscá-lo De todo o coração Jamais alguém Buscou o Senhor De todo o coração E não tem encontrado Jamais alguém Se dedicou Com todo o seu ser Toda a sua alma A buscar o Senhor Que não tem encontrado Qualquer um Qualquer um de nós Por piores que sejamos Por mais degenerado Que possa estar Se dedicar o coração Em buscar A presença do Senhor Irá encontrá-lo Porque não está distante Ele está próximo E a verdade é esta Ele quer ser encontrado Por nós Então fica aí Esta palavra Reflectiva Esta palavra Para você refletir Se você está buscando O Senhor E não tem conseguido Encontrá-lo O tempo tem passado E você continua Nesse anseio Nesse vazio De não ter encontrado O Senhor Aplique todo o seu coração E você O encontrará Com toda certeza A sua vida Vai ser impactada A sua vida Vai ser abençoada A sua vida Vai ser mudada Porque jamais Alguém encontra o Senhor E não experimenta Uma mudança radical Jamais alguém Encontra o Senhor E não é completamente Abençoado Pela sua presença Em nossas vidas Eu quero orar com você Nesta hora Orar e te apresentar Ao Senhor Senhor Deus Esta pessoa Que está ouvindo-nos Através Desta filmagem Desta gravação Eu oro Para que o Senhor Possa Ser encontrado Por ela Eu oro Para que o Senhor Possa Abençoar a sua vida E que essa pessoa Que nos ouve Possa estar pronto Preparado Para a volta De Jesus Que está se aproximando Te peço Pai Que o Senhor Possa dar Atitudes Corretas Ao coração Desta pessoa Para que quando Ele te adore Ele possa ser Recebido pelo Senhor A sua adoração Ser ouvida Por ti Pai É a oração Que eu te faço Em o nome De Jesus Amém